Presidente da Câmara, Rui De Rossi. Rui, prazer em recebê-lo aqui no Jornal da Hora. Para mim que é um grande prazer poder fazer uma visita aqui e falar das coisas e dos interesses da nossa cidade. Bem, você está defendendo a construção imediata, o início da construção imediata da ponte Santos-Gorujá, que já teria recursos privados. Como seria essa negociação para a construção? Sim, na verdade, o projeto da ponte, que sai do lado da BTP, na estrada, e que passa para a Preaçagüera, que também é de Santos, essa mesma partida, ela traz uma solução mais rápida possível. O projeto está pronto, o licenciamento ambiental quase que totalmente pronto, e há o dinheiro, e principalmente os 4 mil empregos que nós vamos gerar no trabalho para o trabalhador da nossa cidade. Quem vai pagar essa obra? A Ecovias. A Ecovias, já falou, eu semana que vem vou receber no meu gabinete o diretor Rui Klein, para que nós definamos quais são as estratégias que nós precisamos ter para começar de imediato essa obra. Que o governo do Estado também é favorável que se faça. Quem é contra nesse momento? Nesse momento, na verdade, o que me parece que é contra é a autoridade portuária. Mas a gente tem que entender que se nós tivéssemos o túnel seco para atravessar, nós o faríamos. É que a ponte já está pronta, ela já está preparada para receber. Se tem o projeto, se tem o licenciamento ambiental, nós temos o dinheiro e temos aquilo que é mais importante hoje. Nós precisamos dos empregos. Nossa cidade precisa voltar a trabalhar, a funcionar, como sempre foi uma cidade santo e próspera. Bem, mas você defende, numa segunda etapa, a construção de um túnel também. Lógico, é evidente. Isso aí é a coisa mais normal do mundo. Em 1930, em Antuérpia, já havia o túnel seco para pedrestres e bicicletas e de automóveis. Nós estamos em 2020. Quantas vezes nós já escutamos falar sobre o túnel e nada acontece aqui, sobre a ponte e nada acontece. Dessa vez, não. Dessa vez, nós estamos com o projeto pronto. E quero te dizer com muita consciência, a Câmara Municipal vai entrar fundo nesse projeto. Para que nós possamos desenvolver o mais rápido possível. Para que nós tenhamos certeza de que nós não podemos mais sofrer quatro, cinco, seis horas aqui na ponta da praia esperando uma balsa. Nós não queremos mais isso para a nossa cidade. Eu não quero mais ver qualquer município de Santos, turista ou pessoal do Guarujá, passando pelo que nós temos passado. Rui, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo. Para mim, que é uma satisfação falar sobre esse momento que vai ser histórico para a nossa cidade.